Olha só, morrendo de medo Primeiro dia do ano Acordei e fiz mais algumas coisas no computador E ó, eu acho que vai dar pra pegar um bala da cara E é isso aí, vamos lá Olha a lua, mano, tá muito quente Separei as coisas num negocinho Esse aqui, mas é uma mochila Uma mochila mais leve, senão ia ficar muito pesada a mochila Não queria duas malas, queria só uma E aí fiquei com dois corações, será que eu levo uma? Será que eu levo as duas? O BlaBla tá me esperando lá, né? Na passarela, aqui lá, se enxergar Não posso perder, senão eu não vou pra praia Já não gostei de início, de ter essa mochila 2 aqui Essa aqui era tão confortável só ela Mas tem que levar, né? Tentar descolar uns trampos também Faz parte Asos na praia, hein? O fundo lá é o aso, né? Tem uns Eles tão botando o GNV no carro ali Pra ver o negócio aqui Vamos lá, hein? Cheguei no pico Tá, devagar no início do Imbé Que era o ponto final, né? Boa, vocês tão aí Tô aqui no pia Tô aqui no pia Tô aqui no pico agora Tô fazendo o pico agora com essa câmera Tô fazendo o apuleio Tô fazendo o pico pelo pico Tô caminhando, né? Então eu vou agora na direção rodoviária Tô vendo ainda possibilidades Eu vim meio que sem saber pra onde eu vou É meio de doido Mas tem sentido Eu acho Pesada mala, velho Desparte Fins de tarde O pão do sol tá chegando Cheguei chegando a rodoviária Agora eu vou decidir Se eu vou pro coroa Ou se eu vou pra rodoviária Vamos ver como é que vai ser O que que tu acha que vai acontecer? O que que tu acha? Roi de sal? Ou no água que tá armando daí? Que pôr do sol, hein? Acho que eu consegui mais um inscrito Ele vai ver o canal depois Aquele rapaz lá da cavalaria do Partelo Que é de Porto Alegre E agora tá aqui Agora eu tô aqui na caixa d'água Vou ali pra Nova Tramadaí Depois quem sabe pra o Rio de Sal amanhã Vamos ver Que pôr do sol, hein, meus amigos? Foi o primeiro dia do ano Com o Eldorado indo embora Eu tô feliz de ter saído de casa Eu tava mentindo pra mim mesmo Que eu tava bem lá E agora eu tô me sentindo já melhor Mais livre, mais... Sei lá, velho Eu gosto disso Eu nunca fiz essa parte dos caminhandos Fiz essa parte toda da caminhanda Ali da caixa d'água até Vamos ver se não é muito longe Acho que tem mais dois quilômetros Algo me diz que eu fiz uma volta inteira Porque eu quis Só ter vindo por ali Ia dar bem menos prajeto Foi bom pela jornada A galera toda indo pro centro Por causa do movu, tá lá Cara, anoiteceu, eu tô caminhando ainda Estamos chegando perto das oito E aí